Sabe aquela pessoa muito querida que na memória dos antigos tem um cabelo branquinho, macio, ficava em casa fazendo deliciosas guloseimas para esperar seus amados empolhos? Usava vestido por vezes com delicadas florezinhas estampadas ou de cores bem discretas e ficava sentada em uma cadeira bem confortável, algumas em cadeira de balanço a fazer seu tricô ou crochê. Mudou muito, ou talvez muito mesmo. Hoje em dia, nossos avós frequentam a academia, vão aos shoppings, viajam, buscam aventuras, levam seus pipolhos para lanchar fora, usam o computador e não só para mandar mensagens, mas também para criar e brincar. Não vivem só de lembranças e querem realizar grandes sonhos. Sabem também que ainda há muito para experimentar e não querem perder tempo. A vida lhes proporciona muitas oportunidades e eles ainda se sentem em condições de aprender e querem tentar conquistar o mundo. E qual a razão de não o fazer? Aquela vovó, aquele vovô de algumas décadas, agora fazem seu upgrade e buscam mais vida em sua vida. Mais alegria, descontração, atualizam-se e se comunicam melhor com seus amados pimpolhos. Seus netinhos fazem com que eles se sintam mais jovens, mais felizes, com mais alegria pela vida. O prazer dessa convivência os faz sonhar com um tempo mais útil e prazeroso à frente. Eles vivem mais interiormente. É um viver mais intenso, especialmente se seus amados netinhos os cobrirem de amor e carinho, o que fará seus corações pularem de alegria e felicidade. Os avós são seres muito especiais e deixam por toda a nossa vida uma suave, linda e prazerosa lembrança. Na nossa maturidade, até mesmo na velhice, nos levam a ter os olhos úmidos pelas lágrimas da saudade e do amor que deixaram em nossos corações. Aqui é uma homenagem muito especial que eu gostaria de registrar. Carinho pelo meu avô Neftali, que seguiu para outros planos em 1979, aos 98 anos. Nasceu em 1881. Foi uma pessoa avançada para seu tempo. Também um homem simples, ético, moralmente correto, trabalhador e muito carinhoso. Sempre me foi muito prazeroso estar em sua companhia e aproveitei o máximo que pude esse prazer. E isso me proporcionou muitos ensinamentos para a minha vida. Tenho maravilhosas lembranças dos momentos que passamos juntos e das histórias da sua vida, que foi difícil, intensa e muito enriquecedora, vivencialmente falando. Conversas em família me fizeram concluir que vários acontecimentos da sua vida só eu conheço, pois coloquei-me à disposição para ouvir e tive imenso prazer em fazer isso. Essa constatação faz com que eu sinta que também fui muito especial na vida dele. E aí E aí Obrigado.